Olá pessoal, bom dia, bom dia alegria, quer dizer, não é bom dia alegria, porque isto hoje o tempo, além de estar mal, a pessoa hoje está aqui, parece ser uma velhota. Mas pronto pessoal, antes de começar este vlog, gostaria de vos pedir, só chegarem agora, não se esqueçam de inscrever no canal, colocar gostos, deixar os vossos comentários na caixinha de comentários, vocês sabem que é muito, muito importante. E se tiveram naquela de pagar o café ao pessoal, não se esqueçam que também tem a aplicação BuyMeACoffee para pagarem um café em forma de donativo aqui para o canal. Eu agradeço muito, muito, muito e hoje são 6 de Março, 8 e 6 da manhã, sei que esta semana tem que estar um pouco ausente, mas tudo tem os seus motivos, eu tenho estado ocupada no canal, continuo com algum trabalho, eu tenho tido muitas, muitas dores no meu joelho e, curiosamente, tenho saído do joelho em que não estou lesionada, ou seja, eu fui atleta há muitos anos e lesionei-me no joelho esquerdo e de vez em quando dava-me aquela dorzinha. Agora, depois do carnaval, não sei se foi de saltitar muito ou não, eu tenho estado à rasca do meu direito. E eu acho que pode ser inflamação de articulação, porque eu tenho estado a colocar, eu tenho estado a colocar, a voltar a me tentar esfregar todos os dias e sempre a dor está mais soft do que o que era, que há uns dias que eu não conseguia andar direito, mais novidades também, outra coisa que não tem nada a ver, mas também gostaria de vos apelar, para quem não sabe ou desconhece, mediante aqui alguns desabafes que já fiz convosco, isto está tão no vento que eu te sinto um carro a abonar, mediante as confissões que já tinha feito convosco e tudo mais, eu tinha o sonho de, quando chegasse aos meus 18 anos, eu fazer doações de sangue, supostamente, porque descobri também, pronto, porque fui operado e não sei o que, descobri o meu tipo sanguíneo muito, muito cedo, e então, agora não sei dizer qual é o meu tipo sanguíneo, mas também o problema é que, devido a esta árvore, estava quase me a cair em cima do carro, estou com o carro a abonar e ainda estou quase com o carro em cima, quer dizer, vai a calhar em cima do meu ou vai a calhar em cima do carro em presa, das duas uma, escolhe lá tu, não venha para aqui para o meu, Entretanto, a gaita daria à parte, porque o assunto que eu estava a falar era bastante sério, eu tinha o sonho de fazer doações de sangue aos 18 anos, entretanto, descobri que não podia fazer, não podia doar o sangue, devido a complicações de uma situação, que descobri por volta de 2015, e segundo o que a médica me disse, eu estou meio rouca até, e estou meio acostumada e tudo, mas segundo o que a médica me disse, podia ser já algum problema pontual devido à adolescência, e que depois ali por volta dos 18, quando fosse para a fase adulta, passasse, até hoje não posso, eu não posso doar sangue. Então, eu já tinha-vos falado aqui desta situação aqui pelo canal, em que, visto que não posso doar sangue, eu dou o cabelo, por isso é que vou deixar crescer o meu cabelo muito, que é para fazer uma doação de sangue, de cabelo, fazer uma doação de cabelo, e tanto que ele ainda não atingiu o tamanho que eu quero, e também eu vou deixar crescer mais um bocadinho, porque isto quando cortar, cortem mais ou menos assim, com o tom tom, a gente tem mesmo que ir com o elástico para isso, para fazer a doação do calhamaço do cabelo, e já estou com este braço, aqui me dá, isso é que eu passo assim no flanto, a fazer de tripé, não vai dar, um bocadinho uma crica. Mas como eu estava a dizer, eu tenho que deixar crescer mais um bocadinho, porque quando cortarem-me no elástico, o cabelo vai ficar muito, muito curto, e eu e cabelos logo amanhã, e arranjar-me, mas não sei do quê, somos sempre a mesma complicação. Mas enfim, pessoal, outra coisa também, hoje estou a falar só de assuntos dispersos, mas a nível de leituras também para vos dar aqui o compasso, porque este mês de Março é o mês de ler séries, e eu já terminei o Silêncio, da Fiona Barton, que é o segundo de uma trilogia, e agora, motivada porque gostei muito daquele livro, de um trailer, comecei a ler o terceiro, que chama-se O Suspeito, eu tenho-o até aqui comigo, deixa-me ver se eu consigo ir buscar o bicho, porque isto, isto o carro não transforma-se em armazém do Chiado, deixa-me ver, eu tenho isto tudo, coloco coisas aqui para o carro, e não uso tudo, nem são coisas às vezes que eu preciso, mas mulher prevenida vale para duas, não é, como se costuma dizer, então, o livrinho que estou a querer ler é este, O Suspeito, da Fiona Barton, como vocês podem ver, a capa é linda, eu adoro esta capa, e eu tinha adorado o segundo, já gravei a opinião, ela também em breve vai sair aqui pelo canal, e de resto, pessoal, é aquela euforia toda, não é, que é a minha vida, sempre a correr de um lado para o outro, quando tenho um tempinho para ler, estou demasiado cansada, assim, é o primeiro, segundo capítulo, a Ana já está a tombar para o lado, e a minha salvação tem sido, quando chego, assim como hoje, depois de sair do trabalho, faço uma cafezinha e aproveito para ler um bocadinho, porque de resto, em casa, o meu de Ana Caranina é estou a tentar avançar, mas lá está o cansaço venço-me, portanto, a coisa não anda a correr muito lá em casa, gostava de terminar aquele livro este mês de Março, mas, mas, a coisa não está muito por aí, portanto, pessoal, eu agora vou à minha vidinha, espero que esteja tudo bem convosco, e eu sei que me esqueço sempre de dizer aqui nos vlogs, mas agradeço por tudo o carinho que vocês tenham-me dado até agora, nesta nova fase do canal, nesta fase em que estou a explorar uma nova vertente por aqui, por isso, muito, muito obrigada por vocês estarem aí desse lado, e quanto a mim eu volto muito, muito em breve, que vocês já sabem, portanto, um beijo e tchau! Olá, pessoal, 8 de Março, dia da mulher, não só hoje é dia da mulher, como é todos os dias, obviamente, mas, para quando este vídeo sair, obviamente, que será dia da mulher também, e antes desta minha introdução, espero que esteja tudo bem aí desse lado, eu hoje cheguei a casa e tinha aqui estes dois pacotes, o livrinho, eu já abri, já gravei o Reels, foi uma novidade que me chegou cá a casa, e chegou-me também, esta primeira da Temu, que eu não sei o que é, mas vamos abrir a minha introdução. Então, nesta semana, eu não tive muito tempo para gravar vlogs, foi uma semana muito comprida, apesar de eu ter estado de folga também, nesta segunda, a semana foi mais pequenina, mas ontem ter tido uma mudança horária, e ter tido assim um dia sempre a morrer, não deu para grande coisa. O que é que eu ia vos dizer? Estou muito, muito cansada, mas, já que eu cheguei do trabalho, aqui, estes, eu comendo-as, o que é que isto mexeu aqui, não é a minha de cristo, deixe-me por aqui, não é a minha de cristo, então, vamos ver o que é que está aqui, ah, eu comendoi aqui mais uma tinta daquelas de rodapé, que eu tinha já mostrado no envelope anteriores, e aqui vem mais daqui, ah, eu acho que isto é uma camisola, se eu não me engano, deixa eu ver, uma camisola, ah, daquelas de colinha, umas quintinhas com malha, ok, isto, ah, isto é daqueles separadores, que se coloca aqui na biblioteca, porque vocês já virem que a minha biblioteca em cima não é toda em linha reta, e então meter estas coisinhas nos cantinhos, porque eu estou a pensar em fazer uma alteração aqui à minha biblioteca, mas tenho que me dar-te dois dedos, não me engano. Pois é, não estou a escupir a viz, duas coisas. Vou passar por lá, e lá, os dois dedos. Eu tinha a ideia que tinha que me dar-te dois daqueles. Mas eu encomendei um. Isto aqui é o quê? Ou às vezes, incluindo as coisas, e depois como demora algum tempo para chegar cá à casa, é que depois esqueço-me. O que é que veio? Ah, ok, eu encomendei outra coisinha, daqueles que, num dos vlogs anteriores, daqueles escarrinhos. Vamos lá ver se é desta que vem com as rodas, não faço outra vez reclamação, a reembolse, que é na volta que há conteúdo. Vamos ver as rodinhas aqui e vêm. Vamos lá ver se é desta. Ainda tenho tido muita sorte com isto, não é? Já estou aqui a fazer a geneira, quer dizer, ia fazer a geneira. Como é que é que vou ter isto? Enquanto falo convosco, eu vou montando isto ao mesmo tempo. Ah, isto aqui é o meu, a minha led nova, então já vou abrir convosco. Porque esta que está agora a gravar, umas vezes dá, outras vezes não queres, e depois a pessoa fica assim sem saber o que é que ela quer da vida. Deixa-me ver. Ah, isto aqui é mais pequeno. Estou sempre a ver se agora acrescente aquilo. Se acrescente aquilo. Ou se fico só com este pequeninho. Isto aqui é bagunçado. Deixa-me ver. Já podia vir Ana Bob, construtora. Porque vou montar as coisinhas assim. É mais rápido que no estante. Isto aqui já está. Deixa-me ver aqui as rodinhas. Se desta vez vieram certinhas. Estou sem saber se acrescente o carrinho. Se acrescente o carrinho. Ou se fica agora só com este pequeninho. Pronto, depois vemos se ela quiser passar para a casa de banho. Ou ter qualquer coisinha. Mas agora não os vão ter. Pronto, dá assim um pequenininho de xixinho. E um pequenininho de xixinho. É preciso. Aqui é uma samba aqui a um ponto. Vamos ver as compras. Bom, falta-me aqui a minha led. Se fico com dois, quando esta não quiseres. A sentir isto. Isto tem que desmentado. Isto tem que desmentado. Isto tem que desmentado ou não? Ai, falta de jeito. Alguma sexta-feira. Vou apertar aqui. Exatamente. Agora tenho que apertar aqui. Assim. Como é que eu encafe? A ver. Já estou aqui a partir isto tudo. Estou não está lá no chão. Deixa ver. Isto gosta muito. Mas este anel. Este anel. Leite-se. Anel, assim que se chama. Ainda é maior do que este. Eu tenho. Isto para quê? Isto. Por que? Isto? Isto não é? Isto não é? Não. Isto, supostamente, é boa que mete aqui isto, não é? Deve ser, tem que ser. O que eu vou agora isto? Já não sou a boa construtora, porque isto se está a correr pior do que eu pensava. Mas eu acho que esta bola é aqui, supostamente. Mas isto não vai, não é? No lado das restrições. Um caneco. Só fui eu que montei isto. Ah, apanho-se. Olha só a bola negava aqui. Será que eu tenho que se apertar? Ah, deixa eu ver se vai montar. Não pode? Não pode assim. Isso aqui foi feito para você, não sei para mim. Isso aqui veio tudo certo. E vim contigo até o fim. Assim. Agora. É que eu vou achar isto tudo muito estranho. Ah! Já estou a partir. Ainda sei para o que é isto. Será que eu montei o anel aqui, irmão? Será? A melhor probabilidade. A probabilidade é muito grande. Eu também vou montar isto tudo, irmão. E agora? Isto aqui acaba aqui, se calhar. Será? Quais eu vá com o anel nas trombas. Agora. Aham. Assim. Olha. Quais eu vá com o anel nas trombas. Que isto vai dar tudo certo. Enfim. Contigo eu vou à terra ao fim. Está bom. Rola, amiga. Pronto. Este aí. Uma sem. E agora é que se monta esta. Aqui. Assim. Ah! Estou aqui toda. Deixa-me ver. Acho que isto agora tem vários comprimentos. dois. Mas isto. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Já agora. Aqui uma coisa. Cada coisinha. Sempre que uma pessoa faz inboxings. Isto fica aqui. Para modos de... Vá minha balujada. E agora? Sim. Aqui estão mais cores vocês. Vou abrir uma discoteca. Yeah. Assim. Um. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cadê as cores? Ah! Na posse. Vamos abrir mais cores. Ah! E as biscas, biscas. Na posse. Tadá. E as biscas, biscas. Tadá. Olha o anel a maior. E até dá-me uma boa. Coisada. Deixa-a ver. Apapapap. Ah! Estou aqui para controlar. A força da intensidade. Mas pronto. Acabou-lhe. Aqui com mais outros. Quando esta quiser brincar. Já está a cois. Acabei ali com o carrinho. Ah! O que é que tinha pensado que tinha que me dar hoje? Ah! Isto é menos hoje aqui dentro. É isso? Será? Ah! Tem esponjinhas em tudo aqui. Será? Que vendedor. Ah! Vem! 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 Ou não. E fica em cada lado. Ali. A partir daquele canto. Não consigo dizer. Se calhar vou pressar é para aquele lado. Que me alvo tu para fazer alterações aqui pela minha tóita. Qualquer de mesmo não sei. Não sei. O que é que eu vou fazer? Bem pessoal. Por agora era isto. Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado. E. Olha. Nós vimos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Façam boas leituras. Divertam-se muito. O meu fim de semana. este fim de semana não tenho assim grande coisa programado, vou aproveitar para ler que nós continuamos a ler séries e então eu estou ainda com o clássico, eu estou com o terceiro da trilogia da Fiona Barton, portanto eu quero ver se consigo terminar algum dos livros para depois dar continuidade. Também um livro que recebi que estava a mostrar a caixinha foi este, eu pedi este livro solicitei porque eu acho que a nível profissional pode me dar alguns conselhos e este é mais ferrado mesmo para o desenvolvimento pessoal no trabalho, portanto espero também gostar muito de conseguir ler em breve para também trazer a opinião, tomar decisões, portanto choverás 2.24. Portanto pessoal agora ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo até lá, fiquem bem e façam boas leituras, tchau!